Olá a todos do Youtube, gente, olha a misericórdia do nosso Deus, muita chuva, muita chuva, gente, o meu pé de rosa tá amando, olha lá, olha a maravilha, tá transbordando de rosa e olha minhas pedras aqui, olha gente, que eu tava separando as pedras, e hoje não dá não, olha aqui, as águas estão tomando banho aqui, gente, olha aqui, muita água, muita chuva e muita, muito abençoada, né gente, vou pedir aí pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, seja bem-vindo os novos inscritos, sucesso no canal de vocês e gratidão sempre, gente, deixa seu like, seu comentário dessa chuva abençoada, lavando as ágatas pra mim, né, olha aqui gente, olha, águas e águas, né, água e muita água, lavando minhas águas, né, minhas pedras, olha lá, um abraço aí gente, fica com Deus, até o próximo meu nome, deixe seu like, olha aqui gente, olha aqui gente, olha aqui gente, olha aqui gente,